Oi gente, tudo bem com vocês? Então a gente vai fazer o desafio do alfabeto com ela Essa é a Leticia, olha A gente se arrasa A gente vai pegar uma letra aqui da frente E daí a gente vai pegar uma letra E a gente vai ter que sair correndo achar algum objeto que tem na casa Só não pode ser alguma coisa que tá super perto do lado da gente Não pode, tem que ser longo Eu boto alguma coisa que tá na minha frente Entende? Então vamos começar Tá, eu começo Só vamos começar, sai correndo do lado Tá bom Letra D D Achei 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 Até Pelo amor Quê a normal Estadil 처럼 Brutal E tipo Quê? Bahia Angpa D E Eu não sei Banco Que? Que isso? Mas o que é? 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 Meu Deus O que é? Deixa aqui Então, 2 a 1 pra ler Eu não falo com 3 a 1, mas tudo bem Mais É um T Tato Telefone Não Você já saiu? 2 2 J J J O que é? O que é? O que é? Não sei É uma Jóia Achei 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 Fazer o que? Deu muito medo Por que não pode ir? Na cozinha tinha uma coisa que não tinha joca O que que tem? Calma aí, eu não tirei o joca Vai Jóia Tô 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 Eu vou ler. Perdão, eu não vou ler. Ela é de risinha. Ai, eu sou de frente. Ai, eu vou ler. Por que não morreu? O que é que você pode falar? ALEGRAAAAAS! ALEGRAAAAAS! 1 1 meu Deus ostentação 1 UNA Você tem pelúcia ai ai 1, 2, 3 Hiena Ima, Ima! Nada a ver! Ah, tá cheio de geladeira aqui. E de soja. E de soja. E de soja. E de soja. Ganges! Ganges! Então, gente, esse foi o vídeo, eu só acho que você tem um gostado, se você gostar é como você fala, clique em gostei, se inscreva no meu canal, eu ganhei, eu ia ganhar minha outra vez, nada a ver, 3 pontos na frente, mas eu ia ultrapassar, ok, beijinho, beijinho pra quem quiser, tchau, tchau, até o próximo vídeo